oi 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 as grotas do rio são francisco oi 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 a espetar os peixes os peixes os peixes aí meu povo provina saiu tô com uma resina a pirambeba a cruzinha aí a cruzinha dando na cara o sol saindo daqui a pouco tá de fora ele tá só em parar na nuvem e o pescadorzinho aqui ó vem mais nós e cai e olha lá nós tirando os peixes a gente também tá só o facho toda acabada ali ó a última cruvinha da rede aí meu povo ó peixinho ali ó tô com naré narézinha cruvinha aí ó só tá boa ó 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